Se liga só nesse recado Mano Santini E essa é mais uma nossa A minha fama de pegadora se espalhando pela rua O risco sua de não querer me pegar e me levar pra você A minha fama de pegadora continua O risco sua que não quis me assumir então vai me perder Se tu não aceita Eu vou beijando várias bocas, vou tirando várias roupas Vou deixando você louco até tu me amar Até tu me amar Se tu não aceita Eu vou beijando várias bocas, vou tirando várias roupas Vou deixando você louco até tu me amar Até tu me amar Mano Santini E essa é mais uma nossa Até tu me amar Minha fama de pegadora se espalhando pela rua A culpa é sua que não quis me pegar e levar pra você A minha fama de pegadora continua O risco sua que não quis me assumir então vai me perder Se tu não aceita Eu vou beijando várias bocas, vou tirando várias roupas Vou deixando você louco até tu me amar Até tu me amar Se tu não aceita Se tu não aceita Eu vou beijando várias bocas, vou tirando várias roupas Vou deixando você louco até tu me amar Até tu me amar Amar Até tu me amar Até tu me amar Amar Mano Santini Até tu me amar Até tu me amar